Fala os amigos, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje a gente vai fazer uma luminária de LED caseira. A ideia desse vídeo é substituir esse modelo de lâmpada aqui, gastando menos dinheiro e entregando mais watts, mais luminosidade, com menos dinheiro e uma lâmpada que vai durar muito tempo. Esse modelo aqui é de 9 watts. Eu vou mostrar o peso dessa lâmpada. Pessoal, não repara na cor da balança, porque eu uso essa balança para pesar adubo, então ela acaba sujando um pouco. Uma lâmpada de 9 watts pesa 28 gramas, isso contando ela inteira. A parte plástica aqui de PVC, essa parte de metal, a lâmpada inteira 28 gramas. Uma outra lâmpada da mesma marca, agora de 12 watts, 74 gramas a lâmpada inteira. Eu vou abrir a lâmpada e vou mostrar para vocês onde está o erro aqui na construção e por que elas vêm durando tão pouco tempo. Tirei a capinha plástica e aqui estão os LEDs. Eu vou tirar agora os LEDs daqui. Os LEDs ficam presos em uma chapinha de alumínio bem fininha. Esse LED aqui aparentemente está queimado, ele está com um ponto preto ali. Como eles são instalados em série, um LED queimando, ele para toda a lâmpada. E por dentro a gente tem uma capinha de alumínio, que teoricamente seria para dissipar esse calor. Porém pessoal, essa plaquinha aqui de alumínio, ela é presa apenas pela lateral, nessa outra parte de alumínio. Então a dissipação de calor aqui é praticamente nenhuma. Por que? Não tem metal para dissipar calor. Olha o peso dessa chapinha que está fixado os LEDs. 9 gramas. Olha o peso da parte que seria responsável por dissipar o calor da lâmpada. Isso já com o plástico aqui. 12 gramas. Para dissipar o calor de uma lâmpada de 9 watts. Claro que isso não vai dar certo, que não vai funcionar. Isso tem um tempo programado para queimar. Uma obsolescência, que já é feita pelo fabricante. Provavelmente acabou o prazo da garantia. Isso vai queimar, vai dar defeito. Eu falo isso pessoal, porque eu comprei muitas dessas lâmpadas. Muitas, muitas. E direto elas dão defeito. Principalmente se elas ficam em lugares fechados. Como é o caso daqueles spots. Ou lugares que elas ficam abafadas. Elas vão queimar mais rápido ainda. Porém, a solução para o nosso problema é a luminária que a gente vai fazer hoje. E vai durar a vida inteira. Para isso, a gente vai estar utilizando um chip LED. Que a gente compra no AliExpress, no Mercado Livre. Esse aqui, eu comprei pelo Shopee. E eu paguei R$7,00 em um chip LED desse. Ou seja, praticamente mais barato do que uma lâmpada dessa. Porém, esse LED tem 30 watts. Essa lâmpada aqui tem 9 watts. E a gente vai utilizar, para fazer a dissipação de calor do nosso LED. Um dissipador de calor. Ele é utilizado para resfriar o processador do computador. Ele vem aqui com a ventoinha em cima. Eu desencaixei a ventoinha. E a gente vai utilizar apenas a parte de alumínio. Eu tenho esse refletor aqui, ele é de 30 watts. E a gente vai comparar agora com a nossa chapinha de alumínio. O refletor inteiro, já com o vidro e com o suporte, pesa 258 gramas. O nosso suporte de alumínio, sozinho, pesa 231 gramas. Ou seja, esse suporte de alumínio, ele vai servir perfeitamente para dissipar a temperatura do nosso LED. Esse meio dele aqui é maciço. Diferente do nosso refletor, que é apenas uma chapinha de alumínio que faz a dissipação da temperatura do LED. O legal desse chip LED é que ele pode ser ligado diretamente na tomada. Ele já é um LED 110 volts ou 220, você escolhe na hora de comprar. E ele já vem aqui com o reator, com o driver, embutido aqui no LED. Então a gente não precisaria aqui de um reator para estar ligando. Para montar a nossa luminária, a gente só precisa parafusar esse LED em cima aqui do dissipador de calor. Para isso, eu vou posicionar ele para afusar o LED no lugar. Para fixar o LED, a gente pega um pouco de pasta térmica e vai espalhar aqui sobre toda a superfície do alumínio do chip. Para a gente não precisar furar aqui o alumínio, a gente vai prender o LED diagonal, dessa forma aqui. Assim, a gente consegue prender ele entre as aletas aqui do alumínio. Achar mais ou menos aqui o meio. A gente pega um parafusinho desse, caiba aqui. Ele não pode passar direto, não pode ser muito apertado. Ele vai fazer uma rosca aqui no meio dessas aletas e o LED vai ficar bem apertado. Nosso LED ficou bem preso no alumínio, não ficou nenhum espacinho, ficou bem apertado. Dessa forma, ele tem um bom contato aqui com esse alumínio e uma boa dissipação de calor. Agora a gente vai fazer a ligação da parte elétrica. O legal desse chip LED é que é só soldar um fio aqui, um fio aqui e a gente pode ligar aí na tomada. No caso, fase neutro, tanto faz se a fase for aqui ou aqui. Não tem problema, não tem polaridade. Vamos fazer isso agora. Fiz a soldagem aqui da parte elétrica do LED. Agora a gente já pode ligar na tomada para ver se vai funcionar. O nosso LED ligou. Como vocês podem ver, é bem forte. Ficou muito show a nossa iluminada. Agora, pessoal, eu vou deixar um tempo aqui para ver o que tanto vai esquentar aqui o alumínio. Galera, faz uma meia hora que eu deixei a nossa lâmpada ligada. Deixei aqui até de cabeça para baixo, porque fica claro demais. E não esquentou praticamente nada. Vou colocar aqui, 30 graus, 31 graus, bem aqui no meio, onde está o LED mesmo, 31. Por que não esquenta? Porque isso aqui é alumínio maciço. Dissipa muito o calor. Até isso esquentar mesmo, demora muito. 30 graus é quase a temperatura ambiente que a gente está hoje. Qual que é a ideia aqui agora? A gente utilizar o fundo de uma lâmpada. No caso, eu estou utilizando essa de 12 watts. Para a gente estar colocando aqui e fazendo o suporte da nossa lâmpada. Dessa forma, a gente consegue rosquear ela no soquete onde estava essa lâmpada aqui. Ou então, a gente pode pendurar aqui por arames ou corrente, alguma coisa assim. E deixar isso aqui pendurado. Não precisa necessariamente fazer isso. Eu vou tirar os LEDs daqui de dentro. Vou tentar virar essa placa. Vou tentar colar ela ali. Como não está esquentando muito, eu acho que a cola vai suportar. Eu soltei essa parte aqui. Esse pininho que vai lá dentro do soquete. E aí eu soldei um fio aqui na ponta dele. E aqui na parte de dentro, eu soldei um fio nessa parte aqui lá por dentro. Para a gente poder fechar a nossa lâmpada dessa forma aqui. Terminei a montagem da nossa luminária. E ficou desse jeito aqui. Eu passei os fios aqui pelo meio. E deixei com a capa, como é um fio PP. Com essa capa. E com a capa dos fios de dentro. Então, se aqui esquentar, não vai derreter os fios aqui na parte de dentro. E aqui, os fios eles não estão pegando aqui nessa parte de cima. Eles ficaram bem separados. E aqui na parte de baixo, eu colei essa parte da lâmpada aqui no alumínio. Só para a gente comparar aqui. Eu peguei aqui no Mercado Livre, uma lâmpada de LED de 30 watts. A mais vendida. Ela está saindo por R$ 26,00. Com um frete de R$ 23,00. Praticamente aqui R$ 50,00 em uma lâmpada de 30 watts. Porém, eu duvido muito que essa lâmpada tenha a quantidade de alumínio que a nossa lâmpada aqui vai ter. É muito fácil achar esses dissipadores de calor em lixo eletrônico. Tem muito jogado fora. É fácil mesmo de achar. Aqui a gente tem mais de 200 gramas só de alumínio para esse LED. Então, eu acho que vai durar muito. Vai aguentar muito tempo a nossa luminária. Agora, pessoal, eu vou colocar a funcionar para a gente ver como ficou. Olha, pessoal, a diferença. Ali para baixo, eu tenho lâmpada de LED normal. Olha a claridade que está aqui, onde está o nosso LED de 30 watts, nossa lâmpada de 30 watts. Olha a diferença. Se você gostou do vídeo, já deixa aquele like, se inscreve no canal, se ainda não for inscrito. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau. Amém.